Oi pessoal, bom dia. Pessoal, um desafio aqui. Eu tenho uma amiga que tem um canal, o canal dela é Jennifer, vem com Jenny, tá? Então lá, ela mais o meu filho fizeram uma batata dessa aqui, rústica. Só que a maneira de eles fazerem a batata é diferente da minha, da nossa aqui que a gente faz. A batata dela, eu quero que depois vocês vão lá ver. Eu já ia dizer como é a batata, mas eu não vou dizer não. Eu acho que eu piquei até mais fina, mas vou fazer assim mesmo, tá? Olha, vou cortar, é com casca e tudo, não vou fazer tão grossa. Olha aqui, tá? Peguei as batatas mais ou menos do mesmo tamanho, pra poder ficar, pra dar uma harmonia, né? Pra ficar uma parecida com a outra. Não vai ficar exatamente igual, mas vai ficar parecida. Olha, Jennifer, é assim que nós fazemos aqui. É assim que eu faço, né? Lavei bem essas batatas aqui com uma esponja, bem lavada, tá gente? Bem lavadinha. Olha, piquei, tá? O que que eu vou fazer? Pra não demorar ficar pronta essa batata, o que que eu fiz? Olha, vou trazer pra vocês aqui. Tenho aqui uma água que já está fervendo. Eu vou deixar essa batata aqui um pouquinho, uns três minutinhos fervendo. Três. E volto pra mostrar como eu vou temperar. Esse choque que eu vou dar nela aqui, gente, é só pra não demorar. Poderia fazer de uma outra maneira? Poderia. Poderia colocar papel alumínio, tá? Mas eu vou fazer dessa maneira assim, pra poder ficar mais rápido. Já levo ela no forno, pronta pra dar aquela dourada, tá bom? Então já volto pra continuarmos a nossa receita. Três minutinhos. Vou desligar. Vou colocar no escorredor. E assim que eu colocar no escorredor, eu vou paralisar o cozimento dela. Vou virar pra cá pra vocês verem. Peraí, peraí. Olha ali. Deixa eu levantar assim um pouquinho. Ó. Ó. Vou jogar água fria. Vou esfriar ela bem. Vai economizar o gás lá, ó. Ela tá durinha, ó. Você pode mexer. Ela tá durinha. Mas ela já deu aquele choque. Já deu aquela maciada. Aqui, eu já vou levar pra bacia, pra gente poder temperar. Eu tenho esse tempero aqui. Mais uma vez, falando da garlic, que mandou pra mim, alho e cebola. Eu vou pegar aqui, olha. Uma porção generosa. Vou colocar. Nós colocamos páprica. Colocamos. Pode ser páprica defumada. Pode ser páprica... É doce. A páprica que você achar melhor colocar. Que você gostar mais. Tá? Eu tô colocando um pouquinho aqui da doce. E vou colocar um pouquinho da defumada. Ó. Colocou uma quantidade generosa aqui. Tá? E eu vou colocar também. Que não posso deixar de colocar de jeito nenhum. Ah... Vou colocar pouquinho. Tá? Que é o chimichurri. Chimichurri é uma composição de ervas. Que leva salsinha, alho, cebola, tomilho, orégano, pimenta vermelha, louro e pimenta do reino. Tá? Então, eu vou colocar essa misturinha. Vou pegar aqui o que tá aberto, né? Porque esse aqui tá aberto. Então, nós vamos colocar um pouquinho aqui. Ó. Ó. Pronto. O sal, né? Não pode faltar o sal. Na água não foi colocado o sal. Ó. Sal. Um pouquinho de orégano. E vamos colocar um pouco de azeite. Vou colocar um pouquinho aqui. Olha só. Com a mão a gente mexe. Você vê, gente, olha. Que foi somente mesmo pra dar aquele choque. Isso é uma maneira que eu arrumei pra... Pra gente não gastar tanto gás. Né? Porque fica um bom tempo no... No papel alumínio. Depois tira. Né? Olha que beleza. Olha que coisa linda que ficou isso daqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos arrumar no tabuleiro. Ó. Olha que beleza, gente. Muito bom. Né? Vou colocar um pouco de azeite. Tá? Não quero que a minha batata agarre. Agarre. Tá? Então, aqui, ó. Vou passar com a própria mão. Tá? Ó. Né? Você podia usar papel toalha. Podia. Mas não vou usar, não. Ó. Agora, nós vamos depositar nossas batatas aqui. De preferência, uma longe... Assim, uma do lado da outra. Para evitar dar água. E para que elas cozinhem uniformemente. Para que elas fiquem crocantes. Ó. E eu vou arrumar toda ela aqui. Olha, já arrumei as minhas batatas. E aqui eu vou salpicar só um pouquinho mais. Pouquinha coisa de azeite. E o forno já está super quente. Coloquei o forno a 250 graus. Tá? Aí, vou colocar. E daqui a pouco está prontinha as nossas batatas. Viu, Jennifer? É assim que nós... Assim que eu faço, tá? As pessoas vão aí também assistir para ver como que você fez a sua. Tá bom? Olha só. A batata rústica pronta. Olha só, Jennifer. Olha como que a minha ficou. A sua é mais robusta. Eu fiz a minha mais... Eu fiz a minha menorzinha. Ela fica crocante por fora. Tá? Ó. Ó. Crocante por fora e macia por dentro. Tá? Aqui, ó. Eu vou abrir uma aqui. Tá quente tudo. Acabou de sair do forno. Só para você ver. Olha só. Ela fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Deliciosa. Se você gostou, experimenta fazer igual eu faço. Tá? Porque a sua eu já fiz. Já fiz igualzinha. Antes de saber de colocar a páprica para dar aquela saborizada, eu já fiz desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Compartilhe esse vídeo. E, mais uma vez, vão lá no canal da Vem Com Jenny. Para ver a batata dela, como é feita. Ok? Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Bom dia. Tudo bem? Tudo... Ah, tudo bom? Todas as pessoas lá no... Bom dia, todo mundo no Pilotão na Fogão com a Lene. Eu falei errado. Como eu falo? Fala o certo para mim. Ah, o Pilotão no Fogão com a Lene. Sim. É isso. Eu estou aqui com o Bernardo. Nós vamos fazer mais um receito para vocês. E acho uma receita muito simples e gostoso. Primeiro, nós vamos mostrar para vocês os ingredientes que nós precisamos. Precisamos de pimenta em pó. Espero que você tenha este aqui ou lá no Brasil. Mas nós usamos muito este... Como se diz? Seasoning or spice. Não sei. Tipo... Tempera. Tempera. Ok? Também precisa de sol. Este sal é sal kosher. Não sei se vocês têm, mas é um pouco mais... Coloca um pouco na minha mão. Um pouco mais grossa. Ah, sal grosso. Sim, sal grosso. Pode usar outro sal, mas nós gostamos de usar este tipo de sal. Também precisa de pimenta preta. Sim. E este aqui é chamado comidio. Primeiro, nós vamos pré-aquecer. O forno para quatro centros graus de Fahrenheit. E eu vou mostrar, eu vou procurar quanto é em Celsius, mas eu vou colocar lá. E vamos... Quando a gente está fazendo isso, nós vamos pegar nossas batatas e lavar. Ok. Primeiro, nós vamos misturar os temperos junto. Então, o Bernardo vai me ajudar. Primeiro, nós vamos colocar este aqui é... Como você falou? Cominho. Cominho. Um metade de colher de... Cominho. Assim. Assim. Um metade de colher de... Tá bom. Então, vou colocar aqui. Um metade de colher de chá de cominho. Cominho. Sim. Então, vamos colocar um colher de chá de pimento em pó. Just kind of make it even, not too high, but to get ready. Yeah. Ok. Tá bom? Também precisamos de um colher de chá de sal kosher. Sal kosher? Kosher? Com o regajinho. E um... Metade? Você fala a metade? A half. Metade de colher de chá de pimento preto. Você pode... Here, hold this. E aí, vamos gritar. E aí, vamos gritar. How do you say grite? How do you say grite? How do you say grite? Hum, I'm not sure. Você pode fazer isso, or você te pega... Alright, já feito. Isso é um pouco mais fácil. Ok, coloco aqui. Tá bom. So, isso aí. Dois colheres de sopa... De vinagre. Bucha... Não, vinagre. Azeite. Azeite, azeite. Azeite. É muito diferente. Vai ser bem diferente. Tá bom. Então, eu coloquei todas essas coisas junto. E agora, nós vamos cortar as batatas. As batatas. E aqui, os temperos misturados. Nós vamos colocar cada batata em oito pedaços. Assim. E você deixa a pele. Porque a pele fica gostosa quando é cozinhada. Você não precisa tirar. Tá bom? São oito pedaços. E você coloca junto aqui. Bernardo, você quer cortar? Obrigado. Sim. Tá bom. Você faz outras. Você pode fazer as outras. Bernardo vai cortar a última. Cuidado, Bernardo. Não corta a sua mão. Ele precisa a mão pra jogar basquete. Não pode cortar. Então, cada batata, você vai cortar em oito pedaços. E corta aqui, certo? Nós vamos também fazer um molho que nós gostamos de comer junto com isso. Quando está cozinhado. É muito famoso, especialmente aqui no Utah. Muitas pessoas gostam desse molho. Então, nós colocamos as quatro batatas juntos com as rampuras e vamos misturar. Você pode misturar com a mão para pegar todo o sabor. Assim. Tem que melhorar mais. Outro passo. Nós vamos colocar o alumínio em cima da canela, mas nós queremos primeiro amassar um pouquinho. Amassar um pouquinho. Isso ajuda quando você cozinha, para que os batatas cozinhem melhor. Assim é bom. E vamos colocar em cima da canela. Pegar todos os sabores. E vou colocar assim. Esta receita é para uma família pequena. Quando eu faço para a minha família, tem que dublar. Porque não é suficiente. Mas esta receita é bom para dois, três pessoas. Tá bom. Tá bom. É assim. E nós vamos colocar no forno. Ok. Tá bom. Então, o forno está pronto. É 400 graus Fahrenheit. E as batatas estão prontas. Então, nós vamos colocar. E nós vamos cozinhar por 40 minutos. Então, é um pouco de tempo. Mas você pode fazer isso e depois fazer outras coisas quando esta está cozinhando. Então, nós vamos colocar 40 minutos e começar. Agora, nós vamos mostrar a vocês como fazer o molho gostoso que você pode comer junto com estes batatas assadas? É, batatas assadas. Batatas assadas. Ok, vamos lá. Eduardo vai fazer este molho que aqui no Utah nós chamamos fry sauce. É bem simples para fazer. Você vai precisar de duas colheres. Você fala para nós, Bernardo, como é que faz. Precisa de duas colheres de maionese. No caso, uma aqui. Duas. E duas colheres de ketchup. Normalmente, aqui no estado tem as pessoas que usam só ketchup com as batatas fritas. Mas esta receita é muito famosa aqui no Utah. E acho que outros estados também estão começando a fazer isso, mas é muito gostoso. Você pode fazer mais ou menos, mas como se diz, equal parts. A mesma quantidade. A mesma quantidade das duas. E você começar misturando. Mistura bem. E depois você pode experimentar. Se você quiser, pode colocar um pouco mais de ketchup. Ou mais de maionese. Ok, tá bom. Agora está pronto. Eu vou tirar as batatas. Olha que linda este foi. Um pouco marrom. É perfeito. Pronto para comer. Então, nós vamos experimentar. Tá bom. Agora está pronto. Saiu do forno. O Bernardo vai colocar alguns na prata. Você pode usar o garfo aqui. E colocou um pouco de este molho que ele fez. Fez. O que você acha? Fez ou fez? Fez. O que ele fez. O que ele fez. Ok. Ok, experimenta. Experimenta. Ver se é bom. É muito quente. Ok, acabou de sair do forno. Pode usar este se quiser. Mas você quer servir isso quando é quente. Não muito frio. Porque não é bom frio. Este também é melhor para a saúde do que se você fazer fritado no óleo. Como está, Bernardo? Muito bom. Espero que vocês gostem. Espero que vocês possam fazer em casa. Mas é muito fácil para fazer. Até logo. Tchau. Tchau, obrigado e até logo.